Fui de Viela Fui de Viela Numa delas dei coela E que dei-me enfeitiçado Sob a luz de um candeeiro Estava ali o fardo inteiro Pois toda ela era fardo Sob a luz de um candeeiro Estava ali o fardo inteiro Pois toda ela era fardo Arvorei o argingão De um certo arvadistão Que qualquer homem assume Mas confesso que aguardei Quando por ela Passei Ao convite do costume Ai, fiz-te isso No entanto No entanto No seu rosto O que se pensa Fui-me embora Amargurado Ele é o fardo Mas o fardo Não é sempre Não é sempre O que se pensa Eu ainda Eu ainda É a pena É a pena Que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar apenas da vida É a pena É a pena É a pena Que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar apenas da vida É a pena É a pena É a pena Por outro tempo A fidelria Que deu o grado Mestoradas E andava pela mulheria e muito pa se via Esquilante A história que eu vou contar, contou-me, certa velhinha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. E nesse salão doirado, de ambiente, pobre e sério. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. Uma vez que fui cantar ao salão de um titular, lá para o passo da rainha. O país é memorial e depois cantou-se o fado.